Há 61 anos, a humanidade viveu na esperança de que, com a aprendizagem de duas guerras mundiais, tinha chegado a hora de fazermos do homem o centro da política. Nasceu, na verdade, uma esperança na altura com a aprovação dos direitos universais do homem. Ora, 61 anos depois, eu permito-me ler sinteticamente dois aspectos que gostava merecessem a reflexão desta Câmara. Dizia-se então que toda a pessoa tem direito ao trabalho. E dizia-se ainda que toda a pessoa tinha direito a uma remuneração que lhe permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana. Naturalmente, e para o PCP, os direitos, liberdades e garantias constituíram sempre um princípio pelo qual lutaram em condições difíceis, como todos sabemos. E não retiramos nenhuma importância a esses princípios, mas questionamos se será verdadeiramente livre o homem a quem é recusado este direito fundamental, que é o direito ao trabalho. E eu estou a pensar, não nos muitos milhões que por esse mundo procuram trabalho, mas nos portugueses e nas portuguesas que todos os dias perdem o seu trabalho. 700 mil desempregados não podem deixar de estar presentes nesta hora em que falamos de direitos humanos. E muitos deles, com a agravante de não verem cumprido um outro desígnio desses direitos, que é o direito à assistência no desemprego. Temos centenas de milhares de trabalhadores que aguardam resposta por parte do Governo a quem compete dar cumprimento a este desígnio. Nós pensamos que não é verdadeiramente livre o homem ou a mulher que se vê obrigado a recorrer ao banco alimentar para matar a sua fome. Que não é verdadeiramente livre o homem ou a mulher que mesmo a trabalhar não oferece um rendimento que lhe permita viver acima do limiar da pobreza. E são muitos os portugueses e as portuguesas que vivem hoje nestas circunstâncias. E por isso nós entendemos que comemorarmos este dia deve naturalmente regozijar-nos por vermos consagrado na lei direitos fundamentais para todos os seres humanos. Mas não podemos fazê-lo com satisfação e com particular alegria no momento em que o nosso país, em Portugal, tantas famílias vivem o desespero de não ter o suficiente para viver com o mínimo de dignidade. E não se diga que somos um país pobre. Nós delapidamos muitos dos nossos recursos e favorecemos, efetivamente com as políticas que praticamos, as desigualdades e as injustiças na sociedade portuguesa. E por isso, talvez fosse bom que refletíssemos, estando no início de uma nova legislatura, como é que esta Assembleia da República pode contribuir para superar as dificuldades com que nos confrontamos. E eu gostaria também de juntar a voz do Grupo Parlamentar do PCP a todos aqueles que, efetivamente, acima das boas relações, acima dos negócios, acima dos interesses, sem dúvida importantes que podem estar em jogo para Portugal, põem acima de tudo isso a defesa dos direitos humanos e, nesse sentido, não podemos deixar de manifestar a nossa solidariedade com todos aqueles e aquelas que lutam pela liberdade, pela democracia, pela autonomia dos seus territórios, pela sua independência e de que é exemplo à Minitu Aydar, bem perto, efetivamente, da nossa pátria. Pensamos que, na verdade, a Assembleia da República aprovou um voto de solidariedade, mas não podemos ficar indiferentes e de braços cruzados a assistir passivamente à morte lenta de uma ativista pelos direitos humanos. É necessário agir e, nesse sentido, pela nossa parte, tudo faremos para que o pior não acontece. E, para terminar, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, gostaria ainda de abordar um tema que pensamos ser a hora adequada de resolver. Refirmo à discriminação dos nossos militares, que ainda hoje podem ser condenados e privados da sua liberdade sem qualquer julgamento. Nós, hoje mesmo, apresentaremos nesta Câmara um projeto de lei que vai no sentido de pôr cobro a esta situação que deveria merecer desta Câmara o apoio necessário para pôr cobro a uma situação que, naturalmente, é tanto mais inaceitável quanto nós todos devemos, em grande parte, à luta dos portugueses e, em particular, dos militares portugueses, a liberdade que hoje usufruímos. Obrigado.